Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o jogo Shadow of Mordor. Mas esta vez iremos fazer uma análise do gameplay. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Foram feitos muitos pedidos ao longo dos anos para que nós falássemos sobre este jogo aqui, o Shadow of Mordor. E nós decidimos que iremos fazer dois vídeos sobre este jogo. Um deles foi o que saiu na semana passada, que foi um vídeo sobre a análise da história, do enredo, relacionar com o canon que temos, relacionar com o legendário. O vídeo de hoje será uma análise ao gameplay, à jogabilidade, ao modo de jogo, sobre a parte técnica em si. Tanto no vídeo da quarta-feira passada como no vídeo de hoje, contámos com a ajuda do Rafael, que tem um canal do YouTube que é o Oculus Nerd. Ele tem este canal no YouTube, onde ele faz gameplay de vários jogos. Tem também lá o gameplay, diversos vídeos, muitos vídeos sobre o jogo de Lord of the Rings Online. Por isso pessoal, se vocês tiverem interesse, passem lá no canal do Rafael e também nas suas redes sociais. Por isso não irá ser a mim que me irão ouvir ao longo deste vídeo. Quero só aqui referir que o Rafael, ele joga no computador, que tem os mesmos botões, digamos assim, do que a Xbox. Aqui neste vídeo não iremos falar nada sobre a história, já sabem, passem lá no vídeo passado, que saiu na quarta-feira. Mas resumindo, o jogo Shadow of Mordor é seguir a jornada de Talion, um guerreiro gonduriano, que foi morto, ele e a sua família foram mortos, para que o espírito de Celebrimbor, o elfo, fosse trazido de volta. O espírito de Celebrimbor foi trazido de volta e entra no corpo de Talion, mantendo assim Talion vivo, ou seja, ele está ali entre a vida e a morte. A missão deles é descobrir quem é Celebrimbor e o porquê de ter sido trazido de volta e vingar a família de Talion, que foi morta. E ao longo do jogo vamos ter diversas descobertas e o jogo tem uma história muito, muito ousada. Por isso pessoal, passem lá no vídeo de quarta-feira passada e depois vejam este aqui. Olá Talking Talkers, eu sou o Rafael do canal Oculus Nerd e é uma honra estar aqui no Talking Talk. E antes de tudo, quero agradecer e mandar um abraço para Inês, para o Sérgio e para o César e a todos que contribuem com esse incrível canal. E agora sim, sem mais delongas, vamos à análise do gameplay de Shadow of Mordor. Lançado em 2014 pelo Water Bros. Interactive, Shadow of Mordor trouxe a ação para o coração das terras de Sauron. Nós jogamos com o experiente Ranger Talion em conjunto com o Celebrimbor e Spectro. Para quem jogou algum jogo da série Arca, não vai ter dificuldade em pegar rapidamente os comandos. Talion ataca e contra-ataca com o mesmo layout de botões. Pode ficar em Stealth e até mesmo a visão de Spectro de Celebrimbor funciona como o raio-x do Homem-Morcego. Mas o jogo também traz novas mecânicas, como por exemplo, ao apertar o botão B, você pode atordoar o inimigo e até mesmo drenar sua força vital. Além de aplicar um combo de ataques espectrais. Além disso, Talion possui uma espécie de Barra de Especial, que é ativada com os combos. Ao conseguir um número determinado de golpes em sequência, a lâmina ficará em chamas. E habilidades desbloqueadas pela árvore de talentos podem ser usadas. Uma delas é o atordoamento em área apertando o X mais o botão A ao mesmo tempo. Muito útil ao lutar com vários inimigos. Outro golfe especial é uma finalização cinemática, apertando o botão Y mais B. E dependendo de onde se passa o combate, é possível usar o cenário a seu favor. Jogando um inimigo na fogueira, por exemplo. E essa parte de level design dos cenários, inclusive, é algo que até vale a pena falar mais um pouco. A forma de como avançamos por Mordor depende muito de como saber usar o layout a seu favor. As próprias fortalezas, que são locais no mapa onde vão acontecer os principais combates no jogo, com construções mais robustas, torres com arqueiros e alarmes, e é claro, dezenas e dezenas de Uruks. Contam com mecânicas que vão afetar como será nosso gameplay nas missões, por exemplo. Podemos avançar sorrateiramente e novamente usar as fogueiras, dessa vez atirando flechas para causar uma explosão também a jaulas com Karagors. E até pedaços de carne pendurados que ajudam a chamar as grandes criaturas, causando um grande estrago nos Uruks. Mas cuidado, se os Karagors focarem em você, o feitiço acaba se virando contra o feiticeiro. Essas estratégias furtivas ajudam a diminuir as forças de uma fortaleza e cumprir mais facilmente os objetivos. Mas nada impede que você simplesmente chegue andando, o que deixaria Boromir incrédulo. Para quem gosta de um combate direto, pode se divertir bastante derrotando vários Uruks ao mesmo tempo. Porém, aqui mora no que talvez seja o maior ponto negativo do jogo. Um dos Uruks irá acender o alerta com a fogueira e chamar ainda mais inimigos. E vai chegar um momento que vai ter tanto inimigo na tela que pode acabar te deixando travado contra uma parede ou algum objeto do cenário. E aí, por mais habilidoso que Talion seja, você vai acabar sendo derrotado. E isso pode ser um pouco frustrante, principalmente contra os Warchiefs. No calor da batalha, muitas vezes você não vai se lembrar de vigiar o alerta e só vai perceber como já tiver vários pontos vermelhos no mapa indo em sua direção. Para enfrentar as forças de Sauron, Talion e Celebrimbor precisam das mais variadas habilidades, que estão disponíveis na Árvore de Habilidades e Atributos. Para ter acesso aos poderes que dariam inveja até aos Maiar, precisa acumular pontos de experiência, pontos de power e median. Pontos de experiência você consegue ao cumprir os diversos objetivos do jogo, como as missões principais, onde você ganha uma boa quantidade de XP. As diversas missões secundárias que encontramos pelo mapa, como por exemplo libertar prisioneiros. Talion não tem um contador de level, então os pontos de experiência são armazenados na barra para desbloquear os pontos de habilidade. E após conseguir um determinado ponto de experiência, a barra reseta para o próximo ponto de habilidade ser desbloqueado. O segundo tipo de ponto de experiência, podemos dizer assim, é o power. O power está ligado diretamente no sistema Nemesis, que irei falar daqui a pouco. Os pontos de power servem para liberar mais habilidades poderosas de Talion, e conseguimos fazendo as missões ligadas ao sistema Nemesis e derrotando Capitães e Warchiefs. Mirian é a moeda do jogo, mas ela é contabilizada quase da mesma forma de pontos para gastar. Conseguimos Mirian completando principalmente as missões envolvendo as armas de Talion e Celebrimbor, e também coletando os artefatos espalhados pelo jogo. Mas diferente dos pontos de XP e power, que usamos para desbloquear habilidades, Mirian serve para melhorar os atributos, como ter mais HP, mais flechas e slots de runas para as armas. Para derrotar as forças de Sauron, Talion conta com sua espada Urfael, a adaga Ackern, e Celebrimbor dispara suas flechas certeiras com o arco Askar. Cada uma das três armas possuem slots para as runas. Essas runas são adquiridas no sistema Nemesis. Calma que a gente já está chegando lá. Elas funcionam como modificadores, aumentando porcentagem de vida, recuperação de focos, ou protegendo contra venenos, por exemplo. Cada arma possui cinco slots para as runas, que são desbloqueadas com o Mirian. Também é possível ter acesso a versões mais poderosas das armas completando as missões secundárias, sendo dez para cada arma. A maioria dessas missões são bem fáceis de fazer, funcionam até mesmo como minigames, derrotar uma quantidade de Uruks no tempo limite, acertar dez headshots e inimigos. Objetivos bem simples e diretos. A única mais complicada são as missões de Stealth da adaga, então prepare-se aí para repeti-las pelo menos algumas vezes. Agora sim, hora de falar da principal mecânica de Shadow of Mordor. O sistema Nemesis é o coração do jogo. Toda sua progressão passa por ele e é onde teremos nossos maiores confrontos no jogo. O sistema coloca os Uruks para serem mais do que apenas mobs básicos para ganharmos XP. Aqui temos os ranks das forças de Mordor, Uruks, Capitães e Warchips. E cada um deles tem suas próprias características, como resistências e fraquezas. Para enfrentá-los, é necessário coletar as informações com os Uruks que vagam pelo mapa. Ao conseguir essas informações, a localização de um Capitão é informada no mapa, mas para conseguir informações do Warchips, apenas com alguns Uruks que carregam essas informações ou com os próprios Capitães. Derrotar Capitães mais fortes te dará mais pontos de Power e melhores runas. E ao derrotar Warchips, poderá até mesmo dropar runas lendárias. Mas o vácuo de poder em Mordor dura pouco tempo, e logo novos Capitães e Warchips surgirão para preencher as fileiras novamente. E até mesmo verá Capitães lutando entre si por poder, e nesse momento a gente consegue perceber bem melhor de como é a estrutura caótica das forças de Sauron. Porém, organizadas o suficiente para colocar em risco toda a Terra-média. Nem sempre a vitória é assegurada, e podemos enfrentar Uruks realmente poderosos, e até mesmo com habilidades de hitkill. E ao sermos derrotados, o Game Over passa a ser também uma mecânica. Derrotar Talion tem um grande prestígio entre os Uruks, e isso fará com que eles possam subir de poder e ranking, podendo chegar até mesmo ao posto de Warchief. Isso pode criar uma verdadeira rivalidade entre o jogador e determinado Uruk, com o inimigo se lembrando do último confronto e tentando de derrotar novamente. E como o sistema é RNG, ou seja, é randômico, sempre que começar um jogo novo, serão Uruks diferente, o que torna experiência pessoal para cada jogador. E isso é só o começo do sistema Nemesis. Mais adiante no jogo, ao conseguir a habilidade de controlar os Uruks, você pode mandar capitães e até mesmo Warchiefs lutarem um contra o outro, proporcionando até mesmo algumas estratégias bem legais. Está com dificuldade para derrotar aquele Warchief poderoso? Controle alguns capitães e mande-o se infiltrar como guarda-costas, ou controle outro Warchief para iniciar o confronto e aproveitar o caos da batalha. Temos dois locais para explorar em Mordor, o Dûm e o Mar de Núrden. O primeiro nos remete a local inóspito que Mordor deve ser, sempre com fuligem e rochas pontiagudas. Já o Mar de Núrden é um local que salta os olhos, uma grande área verde com céu azul. Não lembra muito Mordor, mas dá para tirar algumas fotos bem legais do sistema de fotos do jogo. Nós podemos navegar rapidamente pelo mapa desbloqueando as Barad Silmi, que são as torres vistas apenas com a visão espectral. O que ajuda caso abra uma missão do outro lado do mapa, evitando confrontos desnecessários com Uruks nas suas fortalezas, Karagors ou até mesmo os gigantes Grauks. Algo que merece a atenção são os efeitos sonoros e a imersão que isso proporciona. Escutar o clangor das armas no meio da batalha com a agitação dos Uruks com suas armaduras e os gritos de batalha faz a gente se sentir que está ali enfrentando dezenas de inimigos. E outro detalhe muito legal é poder escutar os Uruks conversando ou, dependendo do momento, até cantando. E quando um Warchief aparece, há os gritos de batalha com o nome do Uruks, o que é bem legal. Se depois da aventura principal ainda quiser aproveitar Shadow of Mordor, há as DLCs com conteúdo extra, como uma aventura extra com Thorvin, focada em batalhas com montaria e enfrentar Uruks Beastmasters. Há também uma aventura com Celebrimbor, mostrando o que aconteceu no curto período em que ele estava em posse do Um Anel. E tendo até mecânicas novas, onde é possível usar o Um Anel para desacelerar o tempo. Além disso, há várias DLCs como runas extras, skins para mudar a aparência de Talion, novos Warchiefs para aparecer no mapa e um modo de desafio, onde você deve, por exemplo, derrotar uma quantidade de inimigos com limite de tempo parecido com as missões secundárias das armas. Se você só quer jogar a campanha principal, não há muita necessidade das DLCs, pois ainda tem as missões secundárias e os artefatos para fazer 100% do jogo. Já se quiser o jogo com todas as DLCs, há uma versão Game of the Year, atualmente com preço de R$ 50,00 na Steam, e que sempre fica com mais de 70% de desconto na época das promoções. Mesmo passando longe do legendário, Shadow of Mordor é um jogo que diverte bastante. Talion tem uma gama de habilidades que proporciona combates sempre diferentes. E mesmo para quem não está acostumado com esse tipo de jogo, você aprende bem rápido os comandos e eles são todos bem fluidos. Além disso, o jogo continua muito bonito, e o sistema Nemesis é de longe a melhor mecânica do jogo, e eu gostaria de ver até mais jogos usando esse sistema. E essa é a análise de Shadow of Mordor. Eu espero que tenham gostado. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos os membros do Tolkien Talk, e vejo vocês aí em um próximo jogo. Até lá! Muito obrigada, Rafael, pela tua ajuda. E é isso, pessoal, eu espero muito que tenham gostado deste vídeo, espero muito que tenham gostado deste e do vídeo anterior, da quarta-feira passada, pois tentámos fazer a melhor abordagem deste jogo aqui e dividi-la em dois vídeos, gameplay e história-enredo. Por isso, pessoal, já sabem, deixem like neste vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam, comentem qual é o vosso jogo favorito do Senhor dos Anéis, nós queremos trazer vários jogos para vocês, começar a trazer mais deste tipo de conteúdo. Não se esqueçam também de passar lá no canal do Rafael, no Oculus Nerd, seguir as nossas redes sociais, seguir as redes sociais dele também, e seguir, é claro, o nosso site. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando livros, outros artigos, ou subscrever a Amazon Prime Video, através dos links do TT. Se não tivermos links para o produto que vocês querem na Amazon, também podem descer ao link que vai estar aqui em baixo na descrição, que vos leva diretamente à página inicial da Amazon, à home da Amazon. Vocês pesquisam o artigo que querem comprar, e automaticamente, a partir dessa página, ele já vai estar associado ao link do TT. Também nos podem ajudar através do submarino, comprando artigos que estão lá selecionados para vocês, através da nossa página. Também se podem tornar membros aqui do canal, onde temos vários pacotes, onde temos conteúdo exclusivo para quem é membro. Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar através da nossa chave Pix e do PicPay, ajudando com qualquer quantia monetária e sem qualquer compromisso, e ainda se podem tornar legendários, ajudando-nos com as legendas para os nossos filhos aqui no canal. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri